A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, aproveitou a última sessão da Corte Especial de 2017 para apresentar um balanço dos trabalhos realizados pelo tribunal ao longo do ano. A magistrada destacou o avanço do STJ em dar uma resposta eficaz ao número elevado de processos que chegam ao tribunal. Em 2017, enquanto recebemos 325 mil processos, fomos capazes de julgar 362 mil e baixamos mais do que isso, 367 mil processos. A ministra afirmou que essa redução efetiva de processos proporcionou um feito inédito no tribunal. E este nível de produtividade resultou um feito nunca antes alcançado na história dessa coche. O que é muito importante registrar, há diminuição do estoque de processos em quase 11%. Enquanto no final do ano de 2016 havia 370 mil processos tramitantes nesta coche, nós finalizaremos este ano na casa dos 330 mil processos. E tudo isso graças ao empenho e a dedicação diária dos que aqui trabalham, ministros, servidores, colaboradores e estagiários. Cada um contribuindo com seu papel. Laureta Vaz ressaltou que iniciativas implementadas este ano, como o refinamento da triagem inicial do processo, a implantação da afetação eletrônica, o uso mais frequente da intimação por meio digital, a integração com os tribunais para o recebimento eletrônico de dados cadastrais de processos e a continuidade dos trabalhos da força-tarefa em 10 gabinetes do STJ foram decisivas para o aumento do número de julgados. A lista completa de nossas realizações certamente é bem maior, mas somente essas citadas são mais do que suficientes para nos congratular pelos avanços obtidos este ano, bem como para prestar contas ao principal interessado no resultado de nosso trabalho, que é o cidadão, que nos financia com seus impostos e anseia receber o retorno com a efetiva prestação jurisdicional. Com relação ao futuro, a ministra afirma que é importante sensibilizar o Legislativo para a aprovação da emenda constitucional que cria o filtro de relevância para o recurso especial. Disse ainda que a prioridade do tribunal é gerar mais possibilidades de melhoria da produtividade e qualidade de trabalho por meio do aperfeiçoamento tecnológico. Que Deus nos conceda em 2018 o ânimo e sabedoria necessários a honrosa missão de conduzir os caminhos do Tribunal da Cidadania.